Fala galera, MicasGamer aqui na área, e estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal de Payday 2. Eu acabei de publicar um vídeo do meu primeiro vídeo de Payday. E bem, vamos ver o que é que nos vai tirar daqui agora. Eu acabei de entrar, não é? Quer dizer, eu andei a jogar, não é? Eu até já tenho uma arma nova. E, quer dizer, acho que... Sim, sim, é uma arma nova. Um concessores e uma máscara. Quer dizer, a máscara não é nova. Eu já tinha, mas mudei a máscara para uma máscara de uso. E pessoal, se alguém bater-me à porta, se forem os meus pais, peço sempre desculpa. Se forem os meus pais, por causa que eles... Já é hora de jantar, não esqueço aqui que horas são. São... 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 São 20. Eu estou malucos. Espera aí, vamos tentar mostrar. São... Foca. Espera aí. Vou fazer aqui o meu código grande, segredo. Eu vou já entrar, não é? Para não ter perigo. Ah, foca pessoal. São 20 e 48. Pronto, vocês não estão a conseguir ver muito bem. E arrebem, sim. Começamos aqui, como isto. Somos aqui, começamos bem. E na próxima, a minha mãe já me pediu para ir jantar. Eu não vos quero abandonar, por isso é que... Pois é? É? Iiiiih! Ainda nem seguei ali, não. Iiiiih! Isto está de mal, é uma mal porcaria. Ah, não, falta 36. Ainda está a altura de estar mesmo no técnico. Não, não. Não, é assim. Eu já consegui ver se o fogo vem em cima. E... Não, 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 não. Oh, não, 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 não. Oh, 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 oh. Pessoal, acho que é um pedaço com o tipo de cinza. Pessoal, não tem que ter perigo. Não é suficiente. Não é suficiente. Matum! Tu é fogo, que dectoam se amassar caras? Deixa eu montar fogo, mas aí de novo é Tökr. Que coisa está a brigar com o tipo de convergente? Aqui está fazendopable dar... Entretanto accompanyro. Eu ainda vou conseguir Mas só eu fico aqui né Vou ficar aqui Assim disparo logo Eu ainda tinha o dia 2 e o dia 3 Para fazer mas só por causa Eu ainda vou fazer o dia 2 e o dia 3 Eu vou a jantar né depois Mas por isso eu tenho que a jantar né depois Por isso não vou poder fazer outro vídeo e peço os imensão desculpa Pessoal por isso Eu vou a Thalia Pô Tá no leite Eu vou ficar com a pílpia Pôo aqui Pôo aqui Eu vou ficar com a pílpia Rápido Eu vou ficar com a pílpia Eu só ainda tenho Eu só fiz um ponto de bom Eu não vou cortar aqui esta cama Ai não, funciona Olha, já perdi do sitio onde é Ah não, esquece, já sou bem pequeno É por aqui Tem este, tem este Uhum, não tenho este Eu estou ali Aqui Estou aqui Estou aqui a ver as câmeras Isso mesmo São umas câmeras assim Bem que boas Mas se qualquer coisa é que eu tirei aqui uma câmera Ou já tinha, não sei Mas eu sei que tinha aqui uma câmera importante Acho Esta música é muito radical Boa Be, 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 to em 107 a 7h9 da Key Ó aqui antes Eu tenho um número para, vocês fiarem Em 돼요 Eu não me baixo assim! 109, 118 Até para, ainda falta assim o tema com maneirinhas Enquanto isso a gente só me diga, oh, oh, cuidado Gente! Que fogo é? Oh não, este cara De visão noturna Ai! Este gajo já morreu Pelo menos este gajo ia me dar forte Eu não tenho coragem Ah, isto aqui é uma vida Isto aqui é bonito, olha a sério Aqui, na casa também Onde é que está o outro Devia-lhe meter aqui outro saco Mas está bem Vamos ao voltar Vou voltar para conversar, ok? Também devia ter aqui a câmera de entrar A sala entre estudo Eu tenho a certeza de que vai que me funiu Oh, espera, é ali Ah, pensava que ia sair agora Agora que eu venho todo É porque uma pessoa vai entrar Agora Agora é que sabe quanto é que é me meter o hélio BAM 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 Sai, 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 sai porque tem um Já entrou. É bom, onde é que está o gancho que é? Vamos ver. Eu queria curar-se, curar-se que eu tenho. Olhem, como podem ver, eu tenho aqui um pouquinho de fogo. Que eu estou aqui a comer. Bem, aqui vai o herói que tem que ir ajudar. O gancho não está a mexer, mas somente assim. Sempre fica... Ai, juro, eu caguei-me. Agora eu caguei-me com o outro. É bom, não sei. Tchau, 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 tchau. O fogo, o gancho está... Eu nem sei nem que está o gancho, eu vou tomar o meu cagado para o gancho. Eita, gancho. Eita, gancho. Oh, mãe, eu estou aqui sozinho. Oh, mãe. Oh, mãe. Oh, mãe, ora bem. Vamos pensar pelo lado positivo. Estou aqui dentro, se não me engano. Isto já está completo. Vamos ao lado positivo. Sempre assim, sem ser até ele. O lado positivo bem, meu menino. Vou retirar daqui quatro patos, não é? Depois... Ah, eu não posso deixar o gancho... Ah, não, mas é... é o gancho. Sim. Então, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. Tá, tá, tá. Vamos ver. Vamos ver. Tem isto aqui que for o quarto do time, pessoal. Vamos... Não, 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 eu não vou curar ali, meu menino. Se algum, não quer perder já. Não quer já morrer. Isso, o gancho já voltou, o gancho já voltou, o gancho já voltou. Finalmente! Finalmente! Olha bem, já meto este... Eu só estou a ir assim barulhado Eu também preciso de um quadro, já que vocês não tratam... Oh, dá-me um saco, dá-me um saco! Larga, larga! Olha, eu não consegui um burro! Eu não consegui um burro! Larga, larga o saco do meu banco! Vai, dá-me a ir lá para os caminhos! 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 Não, estamos aqui todos! Vai, mete, mete, mete! 3... Olha o meu lote! Viver, vai morrer! Eu não consigo ir! Eu já tenho poucas vidas! Vamos lá! Vamos matar! Não é nada bom! Não é nada bom! Você não tem uma água? A gente não tem uma água... Não tem uma água. Não tem uma água. Ai, não, eu vou entrar. Por quê? Isso mesmo, não é mais difícil. Ai, eu já estou aqui. Eu já estou aqui. A bola caiu assim de repente é uma beca espetitinha A bola caiu assim de repente é uma beca espetitinha Ai a ver também não sabe disso Estou na casa bem aqui, vai ter que ser melhor Foram! Acho que tinha de ter nem Espera, espera para o outro Espera para o FUSC Ora bem, acho que vou morrer, não é pessoal? Ou seja, eu morro, vou terminar por aqui Já estou a me apontar porque pensam que estão ligais Ah, já perdemos Mas bem pessoal Tentámos Este foi O golpe falhado Espero que tenham gostado Enquanto durou Enquanto consegui Enquanto estava a ir bem Mas agora acabou Por isso Não se esqueçam de deixar o vosso O vosso Like, né Subscrevam-se Subscrevam-se Like Edicioneis favoritos Compartilhem Estou a mandar por isto tudo E Vemos-lhe até à próxima Tchau 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 Tchau